Carro Mendes, agora aqui na Prince Car Veículos, porque eu estou na 15 de novembro, você precisa fechar o ano com um carro da Prince Car Veículos, que tem uma ótima variedade em estoque no pátio e para esta semana está com ofertas incríveis. Bom dia, Luciano! Bom dia, é isso mesmo. Essa é a hora, esse é o momento. Vem para a Prince Car e trocar de carro. Quer fechar o ano com um novo carro na sua garagem? Então, vem para cá! Olha só a primeira super oferta! Eu tenho para você, aqui na Prince Car Veículos, este Honda Civic modelo LXS 1.8. O ano dele é 2010 e ele é completasso por R$ 38.800, apenas R$ 38.800. Agora, olha só essa Fiat Fiorino. É uma furgão E-Flex 1.4 2015 com airbag mais AVS de R$ 41.800 por R$ 37.800, apenas R$ 37.800. Manda agora um WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entra em contato agora, neste domingo, com a equipe de vendas da Prince Car Veículos. Mais uma super oferta! Gol G4, este é 1.0. O ano dele é 2006. Este financia 100%. É zero de entrada. Se preferir, você leva para casa por R$ 13.800. Apenas R$ 13.800. Este financia 100%. Mais uma super oferta! Chevrolet Spin. Esta é uma 1.8. Câmbio automático, sete lugares. Modelo LTZ. O ano é 2016 por R$ 55.800. Apenas R$ 55.800. Agora, para fechar as ofertas da Prince Car Veículos, nós preparamos este Astra 2.0. É um completo. O ano dele é 2011. Está no GNV por R$ 27.800. Apenas R$ 27.800. Esta é a semana para trocar de carro aqui na Prince Car Veículos, Luciano. É isso mesmo. Esta é a semana. Você vindo comprar o seu carro aqui na Prince Car Veículos, esta semana você ganha de brinde a transferência. Muito bem! Quer trocar de carro? E quer fazer um grande negócio? Então, vem para cá!